Tem o livro na mesa. Ah, e detalhe, não guarda o livrinho. Assim, aberta, embaixo de mesa, não, senão vai soltar as folhas. Retornando à nossa aulinha, após o intervalo, vamos aguardar a nossa amiga Lorena Vitória para a Tia Rita explicar a tarefinha de casa no livro. Não é isso? Vamos aguardar a Lorena Vitória retornar. Esse aqui é seu, amiga? É, não é? É. Vamos esperar a Lorena, ela já está vindo. Pegando o livro, vocês vão colocar para casa, onde está o livro, a data e para casa. Vou mostrar para vocês. Quem está sem o livro, presta atenção para quando o livro chegar, vocês fazerem também. Tá? Quando o livro chegar, vai colocar aqui, ó, data, a data de hoje. Espera aí, quem é que está conversando? Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Chega. Tá bom, por favor? Ó, data... Eu vou mostrar onde que vai ser. A data de hoje, dois... Três... Três... E dois mil e vinte e um. Vamos escrever para cá. Para cá. Ó, para cá. Eu vou marcar para vocês. Ó, vai ficar tão grande que... Vai ficar... Ó, parece que... Vai ser igual. Aqui também. Alguém quer que eu faça filha? Ok. O que é esse barulho? Não. Tá, mãe? Eu pedi pra você não falar mais comigo. Eu não tô me falando, foi eu. É isso. É toda hora. Eu recebi a minha língua. Tá forte. A tia vai mostrar pra vocês. O livro. Então, galerinha. Daqui a pouquinho a tia... A tia de juca... Quer ajuda? Daqui a pouquinho a tia de juca... Daqui a pouquinho a tia de juca. Quando ela chegar... Ela chegou! Calma. Olha só. Tem que estar no livro. Fecha o livro. Fecha. Fecha. Não precisa estar falando. É pra fechar. É pra fechar o livro. É pra fechar o livro. Vamos fechar o livro. Fechar o livro. Fechar. Colocar embaixo da mesa. Vamos fazer a aula de educação física. Colocar. E aí... Eu me apliquei na minha aula. Deixa eu... Se você... Vai fazer a aula. E aí... Vai fazer a aula de educação física. E aí... Vai fazer a aula de educação... Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem. A tia vai ter desafios para vocês. Mas para brincar, para brincar, vocês vão me fazer a atenção. Não pode ficar falando, levantando para poder pegar o objeto de calírio. Para brincar, você vai tentar com o primeiro filho de homem. Tá bom? A tia vai estar no YouTube. Vem te esquecer o nome que você quiser, tá? Meu nome é Gustavo. Meu nome é Gustavo. Você está sentando a bola atrás, não é? Adoro. Ela não voltou ainda, não. Espera, ela volta. Então... Aqui você vai chamar o outro filho de homem. Tá certo? Sim. A primeira é a brincadeira. Conhece a brincadeira? Como é que é essa brincadeira? A minha vez é que a curva, a tampa aqui vai gerar os copos. Vou chamar um de cada vez para vir aqui e vai fazer assim, ó. A tampinha vai estar em cima do copo. Vai jogar a tampinha para cima, vai virar um copo e botar a tampinha dentro do copo. Tá? Então, eu vou chamar um aqui, vou botar aqui, porque se eu botar ele vai jantar, tá bom? Aí não vai, vocês vão conseguir pegar. Então, eu vou pegar só um copinho e depois eu vou passando o álcool na mãozinha, tá bom? Então, agora não, a tia vai passar. Pedro, pede. Pedro vai ser o primeiro, o Pedrão. Vai, pode. Pedro vai tentar. Ah, mas eu acho que vai ser o primeiro. Ih, quase! Quase conseguiu. Senta lá, Pedro. Vem você. Lara. Larinha. Ih! Vem, Samuel. Quero ver se Samuel vai conseguir. Ih! Tem que jogar para cima, ó. Você pega. Gente, ó, jogar para cima, ó. Se ficar muito baixinho, não vai. Vai. Ah! Vem, Gustavo. A minha que é difícil, é também alto. Não, mas é agora que é para passar. Depois que encostou. Não, depois, depois. Vai, joga aqui. Ih! Né, Catipit... Aqui, ó. Né, Catipit, Biriba. Né, Catipit, ninguém conseguiu até agora o desafio do copo. Quero ver que consegue. Aqui, amigo. Aê, vem, Gabi. Gabi vai tentar. Será que ela vai conseguir? Esse amigo ali, qual o nome dele? Tauan, vem. Quero ver, hein, Tauan. Ai, bateu na pontinha, mas não entrou. Pega ali para a tia. Vem, Arthur. Vem, Arthur. Pausa. Tauan, passa o quinho na mão. Tá, passa aí. Show de bola. Mas não conseguiu, não. Senta lá. Vem, Valentinha. Calma aí. Todo mundo vai brincar. Ih, cara. Ih, cara. Vai. Não, você está jogando. Você não está jogando com a tampa. Tem que jogar a tampa para cima, gente. Tá? Joga para cima. Virou. Pega aí. Vai. Vem, Miguel. Vem. Neca de Pitibiria. Passa o quinho na mão. Vem. Vai, você. Ih. Neca de Pitibiria, vó. Vem, você. É Maria Eduarda? Vem. Vem. Tem que jogar bem para cima. Ó, ó. Jogar bem para cima. Vai. Vai. Ah, não. Vem você, é bonito. Ué, o que vocês estão mexendo na mochila? Hein? Tá lá? Tá lá? Sim. Sim, que bom, pô. É o que vocês estão mexendo. Vem. Luiz Miguel. Acertei. É, não está aqui, não. Ah, pega lá, Luiz Miguel. Certa de novo, que eu acho que você quase acertou, cara. Vai de novo aí. Vai aí, faz aí que eu quero... Não, com uma mão só. Isso, vai. Quase! Ó, uma ótima brincadeira para fazer em casa, tá? Ah, você tem o vizinho. Você tem o quê? Vizinho. Vizinho? O que é que tem? Brinca, chama o vizinho para brincar. Barulho. Ah, barulho. Não faz barulho, não precisa fazer barulho. Ah, não, ele já foi, já foi. Você, você. De novo? Tem quintal? Sim. Você tem quintal em casa? Que tal assim para brincar ou mora em prédio? Eu não tenho uma coisa. Ah, tenta de novo. É. Tenta aí. Não, ó, ó. Assim. Tem que segurar aqui. Só isso. Aí a gente vai fazer, ó. Entendeu? Qual mão que você escreve? Qual mãozinha? Ah, então faz com essa aqui. Vai. Joga. Ah, não conseguiu. Vem você, amiga. Ela já foi. Ela não. Ela não foi. Ela não foi. Já. Já. Ninguém acertou, gente. Ninguém. Ah, não conseguiu. Ninguém acertou, tia. Vai de novo, que eu quero ver. Ué, você fez errado. Você tem que jogar a tampa para cima, ó. Vai, joga para cima a tampa, vai. É. Aqui, irmão. Ó. Mas você... Ó. Quando a gente não consegue da primeira vez, vai tentando uma hora, vai. Tá bom? Tá legal? Ó. A tia vai fazer aqui de frente para a câmera para gravar para os amiguinhos de casa, tá? Que tem gente que não tá, não? A Lorena não tá. Eu vou pegar aqui. Ah, é? Ó. Então, aqui, ó. Desafio do copinho. Olha como é que tem que segurar o copo. Se segurar assim, não vai dar certo. Tem que segurar o copinho aqui do lado. Você vai jogar a tampinha para cima. E vai virar o copo e pegar a tampa, ó. Ó. Tá? Joga até... Se jogar baixinho, se jogar baixinho, não consegue. Tem que jogar alto, ó. Ó. Mas nem muito alto, nem muito baixo. Se for alto demais, ela vai para outro lugar. Tá bom? Não. A tia demorou, não tentou para conseguir acertar. Mas eu tentei, tentei, tentei até conseguir. Olha, tem que ter dois anos por segundo. É. Eu tenho outro desafio. Esse é mais fácil. Vocês vão ter que pegar o copinho, botar assim, virado em cima da mesa, vai colocar a tampinha também na mesa distante do copo e vai dar um peteleco na tampa, na tampinha. Para quê? Para a tampa bater no copo e derrubar o copo. Isso! Tá? Vou botar mais fácil. Vou botar mais copo aqui, porque aí fica mais fácil de vocês acertar. Espera aí, tá? Se não derrubar, você derrubou o outro, né? Então, vem aqui. Pedrão. Pera aí, deixa eu te... Vai. Quase, Pedro! Senta lá. Pode sentar. Vem, Lara. Pera aí, pera aí. Vou botar assim. Vai. Olha, mas vocês estão ouvidos com a teleca, hein? Vem. Ó, gente, é assim, ó. Ó, assim, ó. Foi longe demais. Foi pro outro lado. Se desviou. Calma. Todo mundo vai brincar. Vem, Gustavo. Todo mundo. Ó. Acalma. Acalma o coração aí, hein? Ó. Bateu. Foi pra fora. Ai, eu... Ih, gente. Mas esse é mais fácil e vocês não estão conseguindo. Poxa. Acalma o coração aí. É o coração. Derrubou. Certo, hein? Certo, hein? Vem, Arthur. Calma aí. Tô chamando... Tô chamando filerinha por filerinha. Ah. Foi pra fora. Foi pra fora. Vem. Pode vir. Ó, a tia criou o próprio brinquedo. Não criei o meu brinquedo? Usei copo descartado e tampinho. Isso é o quê? Reciclado, né? A tia reciclou esse copinho que tava lá jogado. Lavei. Botei pra brincar. A tia pegou a tampinha da água, né? Tampinha... Garrafinha da água. Que a gente tá na rua, né? Bebe a aguinha, não é? Ah, eu guardei a tampinha, ó. Pra brincar. Viu? Não derrubou. Mas um... Não, senhora. Depois a tia... Se der tempo, a tia chama de novo, tá? Já que vocês gostaram. Vem, Cauã. Quem gostou, a tia chama de novo pra brincar. Tá legal? Não, aqui. Aqui, aqui. Uou! Tá linda, tia. Cauã acertou. Vem, Valentina. Quero ver se vale... Ó! Ih! Caramba, não espera. Deu pra lá, Valendo? Já acertou. Ai, que legal. Vem, Miguel. Gostou? Já foi, cara? Foi. Foi, 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 foi. Vem, Maria Eduarda. Gabi. Bateu no copo e foi pra fora. Vem, bonita. Bateu no copo e foi pra fora. Chutou a bola longe. Não bateu no goleiro. Não bateu no goleiro. Vem, Luiz. Ele foi na outra brincadeira, né? Acho que ele não foi ainda, não. Ei! Vai lá. Um só, um só. Olha o seu nome. Ó. Ah, João. Como é isso? Ó. Ah. Que é isso? Vem, amiga. Ó, tá. Vai, bonitinho. É 30 minutos, até 3 e 10. Ó, 2 e 4 e 3. É 30 minutos, até 3 e 10. Ó, está, tá. Deixa eu botar aqui no seu quadro, que aí vai no... Ó, agora... Eu quero ver... Quem vai escutar a Tia Amanda pra gente continuar a brincadeira, senão a Tia Paz? Vocês preferem o quê? Mais brincadeira ou a Tia Paz? Mais brincadeira ou a Tia Paz? Então, ó, fechou a rosto? Sim! E não é pra levantar fora de hora, ó. Pode, pode. 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 Vou fazer de novo. Vou chamar de novo, um de cada vez. Quem quer ir daqui? Pedro quer ir de novo? Você quer cantar de novo? Não? Agora quer? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Tá bom. Então, fica aí, bonita. Puxa! Tá fraca. Fica o meu papel hoje. Eu não tô. Eu também quero. Eu também quero. Eu também quero. Caramba! Ó, ele não conseguiu da primeira vez, conseguiu da segunda vez, hein? Tchau. 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 Obrigada. Obrigada. Vou colocar três rolinhos coloridos no sol e você... Deixa eu botar aqui, senão não vai ouvir. É porque a tia está gravando aqui? Vou colocar três rolinhos no sol e vocês vão ter que pular os rolinhos com... Tá bom? Só vou chamar... Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Tem que fazer barulho. Tem que fazer barulho. Tem que fazer barulho. Tem que fazer barulho. Não, não volta não. Não, não dá que eu te botar aqui. Vai, Samuel. Tem que fazer barulho. 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 Tchau. 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 Vem. Olha aqui Arthur. Vem por aqui Arthur. Olha. Amigo. Amigo. Tira essa perninha para dentro. Vem. Vem calar. É isso? Obrigado. 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 Calma. Calma. Ó, vai ter a semana que vem, ó. 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 Vai ter vários. Aí, ó. Presta atenção. Vai ter vários colhos no chapéu, tá? Aí, você vai ter que fazer o quê? Vai ter esse. Vai ter minha colher. Ó, peraí. Pegar o que quer. Vai virar. Eita. Essa é grande demais. Calma aí. A tira da mão o quê? Semana aqui, ó. Não, 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 não. Calma. 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 A gente vai botar no outro pouquinho, tá bom? A gente vai botar no outro pouquinho, tá bom? A gente vai botar. Tá bom? Aí, ó. Vamos ver se você vê até aqui. Aí você vai botar aqui, ó. Não, eu não consegui. Nem eu. Eu não consegui. A perna, ó. Tem uma hora aqui? Pé! Pé! Vou botar contra o outro lado aí. Dá mesmo! Pé! 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 Falando pra lá. Falando pra cá. Agora mexe o bumbum. Agora mexe a cabeça. Vamos falar o nome de uma luta e você vai fazer a coisa com a luta. Karate, jiu-jitsu, jiu-jitsu, bote, taipondô, balança com a luta. Jiu-jitsu, bote, taipondô, balança, 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 balança. Jiu-jitsu, bote, taipondô, balança, balança. Como é que é isso, tia? Como é que é isso? Balança, balança. Bote, batonha, balança, 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 balança. Mestre lá. Bora, Mestre Cabeça. Mestre Bumbo. Bora, balança, 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 balança. Maratinho. É uma estaca, olha tia. Tchau. Alô? Alguém aí? Não, deixa a portinha aberta, um minutinho. Cauã, a gente está conversando muito, Cauã. Um minuto, abre a portinha. Deixa eu mandar um recadinho para a Tia Beth. Vamos, fica bonitinho. Pegando o nosso livro para darmos continuidade. Acabou a aula de educação física. Não, pegando o livrinho. Pegando o livro, quem tem? Quem já abriu hoje, já fez data? Fez para casa. A minha amiguinha, ela não vai conversar. A minha amiguinha, as minhas amiguinhas, elas não vão conversar. Tudo bem? Não, não é para fazer agora. Eu vou lá explicar. Cadê a galerinha? 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 Vamos lá, galerinha Pegando o livro Está falando comigo Vamos lá, galerinha Continuando Pegando o livro Esse dever agora Não é mais É só para casa Para entender Não é para fazer agora nada Eu pedi isso Que você vai fazer na casa Agora vai para trás Olha Então vamos lá Já me dá para explicar A tarefa que ele está Você quer que ele não vai A tarefa que ele vai fazer na passagem Para passar a sua perna Não é mesmo A tarefa que você vai sair não A tarefa que ele vai fazer na casa Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Vamos lá. 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 Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tia Rita. Galerinha, nós temos visita, galerinha. Olha quem está ali. Olha bem. Tia Deise. Estou aqui na escola, junto com a tia Rita. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, tia Deise. Boa tarde. Boa tarde, tia Deise. Eu tenho a Lorena, que fica em casa. Mas ela hoje ficou até o recreio só. Ah, tá bom. Eu continuo por aqui, porque eu vou apresentar a atividade. Eles vêm no data show. Só o nosso livrinho que não tem. Nosso livrinho ainda não está aí. É. Depois a gente vai ver. Então, tá bom. Vamos dar tchau para a tia Deise. Claro. Olha. Ela está de máscara. Igual a gente. Ela está dentro de uma sala só dela, mas está com a máscara. Estão vendo? Eles estão mais gracinhas, tia Deise. Todo mundo fica de máscara. É. São os amores. Todo mundo. Ninguém pode deixar de usar máscara, tá? Tá bom? Por isso que eu estou sem o fone. Porque não tem ninguém agora. Tá bom? Tá bom, Tia Rita. Eu vou deixar você trabalhar aí. Beijo, tchau. Vamos lá, continuando. Continuando. A nossa atividade do nosso livrinho. Continuando. A criança mais alta. Quem é mais alta? O menino ou a menina? A menina. Muito bem. Com certeza, ficará bem? Com certeza. Com certeza. Com certeza, não se Kartan, vai se aperto com a menina. Com certeza. Com certeza. Com certeza Valentina! Com certeza! Com certeza. Com certeza. Que tem um copo vazio Qual é o copinho que está cheio? É o primeiro Muito bem Tem a pessoa que sabe que aqui é um estojo Aqui é um estojo, olha Aqui é um estojo Aqui é um estojo Quem sabe o que é um estojo? Olha bem Uma borracha Tem outra borracha? Aí perdida Tem outra borracha? Tem outra borracha? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pintar a caixa que está vazia, de vermelha, e vai pintar todos os brinquedos que estão fora da caixa de abertura. Então, vocês têm que prestar atenção. Não há dúvida de vocês, tá bom? Depois, maior ou enorme? Quantas bolinhas tem aqui? Vamos contar. 5, 4, 5, 5. Vou fazer o peso de pintar o maior e fazer um X do que o menor. Olha que cerquinha linda. É uma cerquinha muito linda essa. O que vocês vão fazer? Circule a madeirinha mais estreitinha. Ok? Essa cerquinha é de caixa. Vocês vão fechar mais de caixinha. Então, vocês vão marcar. Certo? Essa cerquinha, certo? Vocês vão fazer daqui? Uma delpa e uma cerquinha. Aqui já. Pode testar. Nós vamos trabalhar agora na folhinha. Estreita, masculina. Certo. 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 Nós agora vamos trabalhar na folha. Deixa eu ver. Agora a quadra, que a gente vai distribuir folha. Vou mostrar para vocês. É seu. Deixa eu ver. Claro que lá foi. Galerinha, agora, todo mundo olhando para cá, a gente vai fazer duas atividades na folha. Vamos? Vamos lá. Todo mundo. A Charita vai compartilhar para vocês ali a folha. E vou dar... Deixa eu ver, amiguinha, que vai estar fora. Vamos lá. A Charita vai compartilhar. Guarda o livro. Aguarda fechadinho, tá? A atividade agora é essa daqui. Deixa a Charita ver quem já está. Isso. Precione a atenção. Então... Olha aqui que bonitinho. Olha bem essa aqui. Olha bem essa aqui. Olha aqui para a tia. Vai, eu posso. Pinte a árvore. Gente, Cauã não senta. Amigo, é para guardar essa folha. Não, ninguém tem, tá comigo. Ó, agora a Charita dá para vocês e pega de volta. Tá comigo. Davi, tá comigo. Eu vou dar. Guarda tudo. Pinte a árvore com o tronco fino. Pinte a árvore com o tronco fino. Pinte a árvore com o tronco mais grosso. Então, vocês só podem pintar... Aqui tem duas árvores. Vocês só podem pintar a árvore que tem o tronco mais fino. Pinte a árvore com o tronco fino. É essa? Não. É essa aqui? Sim. Então, vocês vão poder pintar essa árvore aqui? Não. Vamos perguntar ao Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, eu vou poder pintar essa árvore aqui? Não. E essa? Sim. Então, a gente vai pintar a árvore com o tronco mais fino. Mais fino. Mais fino, não é, Luiz Gustavo? Sim. E risque a árvore com o tronco mais grosso. É essa que vocês vão riscar? Essa aqui? Essa aqui vocês vão fazer um risco. Um traço no meio. E essa aqui vocês vão pintar. Tudo bem? Pode sair pintando essa árvore aqui? Não. Pode pintar esses matinhos aqui? Não. Vocês só podem pintar o quê? A árvore. Vou falar novamente, porque meu amigo chegou do banheiro agora. Pinte a árvore com o tronco fino. É essa ou é essa? Essa aqui? Então, você só pode, Pedro, pintar essa árvore aqui, tá bom? Tudo bem? Vocês vão poder pintar esses matinhos? Não. E essa aqui vocês vão fazer o quê? Então, olha, vocês podem pintar o tronco, pintar os galhos e essa copa dela, que são as folhas. Nome, data e para aula. Vou botar. Oi. É para guardar, Pedro. Oi. Oi! É que é isso, é você? Olha aqui, tome ela. Tá demais, já. Data? Aqui tá o agendinho de vocês, que eu já vou devolver. A data de hoje, que é onde? Dois e três. Dois e três, que é meio demais. Agora nós vamos fazer o quê? Leve. Qual o número da puma? Dois e três. Dois e três. Dois e três. Dois e três. E para a aula. Deixa eu ver se acabou. Vira pra frente. Agora. Um. Olha lá. A Rita vai dar. A Rita vai dar. Novo completo. Estamos fazendo mais. Novo completo. Só pode quitar. Como? Com troco, mais? Sim. Chega, tô com troco, amor. Cuida deles, tá? Agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte? Vamos ficar em silêncio bonitinho? Está calor, vamos ficar em silêncio. Muito bem. É, meu amigo, em silêncio, tá bom? Obrigada. Vou ver. Obrigada. 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 Vamos ficar perto. Espera um pouquinho, tá? Um pouquinho. Espera um pouquinho, tá? Ok. Quem acabar agora faz assim, ó. Vamos lá. O que é isso? 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 Vamos fazer bem lindo. Que vocês são capazes. 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 Que vocês. Que vocês são capazes. Que vocês são capazes. Que vocês são capazes. de vocês. Que vocês são capazes. Que vocês são capazes. Então, vocês. É. Terminei. Quando acabar, faz assim. Não precisa falar terminei. Parabéns, você. Quem é esperto, não é? Apaga. Apaga, amor. Próximo. Amigo, já falou, né, Ándria? Amigo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Azul e um laranja. Pega um lápis azul e um lápis laranja. É incilícito. Peguei, peguei. Ah, caiu tudo. Vamos lá. Tem. 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 Tem porque a mãe de vocês comprou tudo novo. Tem. 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 E vocês têm que prestar atenção no que eu vou falar. Não, é laranja. Não, é laranja. Não é possível. Tem tudo novo aí. Tudo novo. Tem. 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 Vamos lá. Onde estão os ossinhos? O cachorrinho. Cada cãozinho deve percorrer um caminho para encontrar o outro que está escondido no jardim. O ossinho está escondido no jardim. Tem o ossinho aqui e o ossinho aqui. Tem o ossinho aqui e tem o ossinho aqui. O que vocês vão fazer? Trazem o caminho de azul, o caminho mais curtinho. Qual é? É esse o caminho mais curto? Ou é esse aqui que é o mais curto? Então, vocês vão pintar esse caminho todinho aqui de azul. Por enquanto, só o caminho. Vocês vão pintar esse caminho aqui todo de azul. Ou pintar ou fazer tracinho. uro PT. Vocês vão percorrer. Vocês vão percorrer. Senta lá, que eu estou no quadro. Traste azul o caminho mais curto. Então, esse caminho mais curto, vocês vão traçar o caminho azul. Pode ser dado ou pode traçar. Eu tenho azul. Sim, eu queria traçar. É quase o que você quiser ali. Pode ligar. Galera, não tem nada para ligar. Ou vai pintar ou vai traçar. Não, por enquanto não. Por enquanto é só vontade que espera. Para. Tchau, tchau. Tchau. O primeiro é esse aqui, amigo, de azul. Pega o azul. É o caminho mais curto. E o laranja, que é esse, todo aqui. É o de laranja. Agora, você já ouviu... Agora, você vai ter o laranja. Esse aqui, olha aqui essa cor. Quem está olhando para a filha? Essa cor aqui, você pode traçar o caminho laranja. Aí, sim. Aí, você pode traçar o cachorrinho, o iguacinho, a sozinha, os latinhos... Olha só. A gente vai falar mais uma vez. Sabe o que acontece? Não preste atenção. Aí, eu vou falar e você não está olhando. Ali, é ela que me pergunta. Aí, você não está me olhando. Olha aqui. Esse primeiro aqui, fez o traçadinho de azul, pintou de azul, fez bolinha de azul, não importa. Esse caminho maior, que é mais comprido, vocês vão fazer de laranja. Depois, pode pintar esse cachorrinho, esse cachorrinho, esse matinho, esse matinho, essa florzinha, esse matinho, esse, esse ossinho, tudo que vocês encontraram de ilustração. Tudo bem? Não respondo mais, hein? Porque a Tia Rita já falou. Não vou responder. Lá tá bem de falar. A Tia Rita falou. Estou nunca prestando atenção. Já falei que um traçado de azul e um traçado de laranja. O restante, vocês podem pintar da cor que quiser. Muito bem, Samuel. Parabéns. Quando você acabar... Quando você acabar... Ah, não, não é para mostrar, não. Não vai ser legal isso, não. Não, tem que desenhar, não. Não, é só pintar. Não tem que desenhar nada ali. Pode pintar o seu cachorrinho. Tira aí. Tira aí. Tira aí. O que é isso? Eu já sei quem é. Eu estou ficando triste com ela. 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 Estão bonitinhos, estão quietinhos, estão quietos, fazendo atividade. Fala nada, vai fazendo trabalhinho. Outros ficam falando Os necessários 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 Obrigado. Que lindeza! Bem acabou, pode colocar a folhinha aqui em cima. Obrigado. Obrigado. Já tá na hora de ir embora, não? Tá. Acabou. Ok, acabou. Acabou. Deixa eu ver quem acabou, dá a folhinha pra tia. Acabou? Acabou. Isso mesmo! Parabéns! Pode dar a folha pra tia. Parabéns! Pela sua tia. Vamos lá, tia Rita vai dar a gengir. Gabriela, gengirinha. Ela vai dar a gengirinha. Vamos lá, tia Rita vai dar a gengirinha. Gabriela, gengirinha. Vamos lá, tia Rita vai dar a gengirinha. Dá um jeito de espera. Nossa, vem aqui. Pode pegar. Pode pegar. Não é assinado. Quem quer passar por cima do caminho? É isso? Não. Maria Eduarda, Maria Isabel, para o Paz, por relação ao Francisco, o Paz, o Paz, o Paz, o Paz, o Paz, o Paz, Clara Fernanda, Manoel, Pedro Henrique, Miguel, Pedro Henrique, Miguel, Fiela Sol, Gabriel, Dacia, Manoel, Pedro Henrique, Miguel, Dacia, Manoel, Eduardo, Pedro Henrique, Não, essa folha não é sua, não, amiga. Pega essa folha aí, se ela tiver. Eu acho que essa, vou ver se o Luiz Miguel vem aqui. Toma aqui, meu amigo, as suas folhas. Dá para... Só um minutinho. Amigo, eu sou de olho em você, hein? Essa folha é sua ou é sua? Olha bem, olha que é sua. Essa é sua. Mostra. Espera, filha. Agora eu vou dar uma folhinha branca para os dovinharem. Mas, cara, eu não posso. Ó, filha. Quem quiser, vai pegar aqui, ó. Dá isso para si. Ó, se ele vai passar a frente, ninguém pode postar ninguém, hein? É que sai, ó. Vamos... Vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Todo mundo continuando bonito. Ali, já falou. Já está falando. Ela está linda. Tchau. 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 Que linda. Depois, amanhã. O que é isso? Vocês estão ótimos, hein? Vamos lá, Fita. A Fita que você pediu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá linda. Tá linda. É seu. Vamos levar pra vocês. Tá linda. 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 Obrigado. 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 Agora você assina, olha só. É amiguinho aí que continua fazendo algo. Ó, antes eu já coloquei a amiguinha pra cá. Amanhã eu já tenho que tirar o amiguinho de lá e colocar pra cá. Obrigado. 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 Vai puxar a aula. É isso? 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 É? É isso? É isso? É? É isso? É isso? É isso? É isso? É? 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 É?